Música Multiplicar nos trouxe uma visão diferenciada da gestão de um supermercado. Compra, gestão, finanças. Música Desenvolver, melhorar, crescer. Na área financeira, na área comercial, marketing. Música Antes nós tínhamos o modo arcaico, né? Mas muitas vezes a parte de gestão, de análise de rendimento, de faturamento, acaba ficando um pouquinho mais deficiente. Ele se caracteriza como um instrumento que vem hoje visando fortalecer o desempenho gerencial dos pequenos negócios. A gente consegue determinar melhor os objetivos, as metas. Música Quanto mais você controla, mais lucro você tem. Além de melhorar o faturamento, eu melhorei a lucratividade da minha empresa. Música Você acertar mais nas compras. Música Fez com que a gente despertasse curiosidades e busca de soluções aos problemas que já apresentava a empresa. Trouxe conhecimento na área de gestão pessoal, gestão financeira, marketing. E abriu novos horizontes para que a gente pudesse desempenhar melhor as funções de empresário ou de qualquer empresário. Música As lojas melhoraram o atendimento, melhoraram a forma de distribuir o produto, o mobiliário. Temos uma visão melhor da nossa gestão, tanto estratégica quanto financeira, do nosso fluxo de caixa. Isso que faz com que o trabalho flua melhor. Música Com a excelência em termos de conhecimento, de aprendizagem, de didática. Música Você com o controle, você consegue saber onde você pode diminuir preço para poder fazer promoções melhor. Música Então isso favoreceu muito para que a gente conseguisse chegar em algum lugar, porque a gente conseguiu contatos de pessoas com mais experiência no ramo que a gente. Música Logo, nas nossas lojas, de uma forma bem personalizada, atendendo bem o que a gente precisa. Curso que foi feito, viagem que nós fizemos para São Paulo para melhorar o nosso conhecimento. Isso aí foi muito importante para a gente. Às vezes a gente fazia alguma coisa e estava errada e você não sabia como melhorar. Essa profissionalização foi muito importante para o meu negócio. Não apenas é passar um verão, e sim que a nossa empresa continue por muitos e muitos anos. Aprender a lidar com pessoas, aprender a contratar. Hoje que a nossa maior dificuldade é a questão de montar uma equipe, né, e ajudou bastante. Nós conseguimos formar uma equipe financeira, comercial e estratégica. Multiplicar para mim é conhecimento, é gestão, é administração, é o coração da loja. Começar a vender um produto como uma chipa de 40, 50 no mês, mas depois está vendendo hoje 3, 4 mil chipas. A gente adquiria as teorias e com certeza aplicar as teorias dentro da empresa. É isso que eu acredito. Foi essencial para o desenvolvimento da minha empresa. O projeto Multiplicar é um sucesso. Tchau, tchau. Tchau.